Tatiana Rian, depois das pedras, dos calos e das dores do caminho de Santiago de Compostela, o que as pedras da Off Flip de Paraty em 2015 te trazem de perspectivas e expectativas? Primeiro, eu estou muito feliz e a gratidão continua sendo o sentimento maior. A gratidão de estar aqui participando desse lindo evento organizado por vocês e com certeza, após esse lindo festival, novas portas, novos caminhos se abrirão. Eu sigo caminhando e as pedras de Paraty têm me causado algumas dores no tornozelo paralelo ao caminho de Santiago e isso me traz ainda mais vontade de sorrir e seguir em frente. Muito obrigada por esse projeto maravilhoso e se eu puder estarei aqui de novo com vocês ano que vem com um novo livro. Valeu gente, muito obrigada.